Bom, gente, mês de junho, mês de festa junina, quentão, pipoca, pinhão, né, Sérgio? Pois é, mesmo o frio é um mês alegre, né? Alegre no sítio, então, gente? Pois é. Muita fogueira. E alegre está o RIC Rural de domingo também, com essas notícias, essas informações e reportagens. Vejam só. Plantação de lavanda em Araucária virou ponto turístico na região. Flores comestíveis, o mercado promissor em muitas cidades do Paraná. O Paraná superou 2 milhões de toneladas de carnes exportadas em um único ano. Já a carne suína teve aumento recorde de consumo em 2022, chegando a quase 19 quilos por pessoa. No Dicas Práticas na Agricultura, por que a pesquisa recomenda o uso do calcário no solo? E a receita do sabor da terra é da canjiquinha mineira. Bom, gente, domingo, né? Sempre às 9 da manhã, nós esperamos vocês. Até lá, então. Não perde programa não, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto